Aqui no Soroblox, você vai estar pesquisando por Strongman Simulator E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa Seguinte, entramos aqui nesse mapa E nesse mapa aqui lançou um item muito irado, tá? E muita gente vai estar conseguindo estar pegando esse item Olha só, primeiramente o que nós temos que fazer é estar vindo aqui pra área do evento Como vocês podem ver, eu tô um palito aqui nesse jogo Mas quando eu vier aqui pra área do evento, olha só A mágica vai estar acontecendo, olha só isso Eu fiquei todo musculoso e tem uma espada aqui atrás de mim E aqui é o UGC grátis, que eu vou estar ganhando aqui nesse mapa Olha só essa espada, tá valendo muito a pena, né? E a missão é o seguinte, derrote o boss 10 vezes Derrote 10 mil goblins e ganhe 20 mil de força Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui nesse mapa Vamos estar farmando pra gente estar ganhando o item, né? Olha só como é que é o evento aqui E o seguinte, o que nós vamos fazer aqui é estar derrotando os goblins Olha só, acabei de pegar aqui o goblins E vamos estar empurrando ele pra linha de chegada E eu consigo estar empurrando apenas um, tá? Olha só, pronto E eu acabei ganhando 600 de ouro Parece que é isso E vamos estar pegando dois agora Vamos ver se vai Olha só, ficou um pouco mais pesado Mas dá pra ir E vocês entenderam como é que funciona a mecânica desse jogo Você precisa estar pegando os goblins ali E estar empurrando aqui pra essa área de chegada E você vai estar sendo recompensado Com essas pedras aqui, ó Pedra dourada E agora você precisa estar treinando, né? E você vai estar gastando suas pedras aqui, ó Fazendo o agachamento Vamos estar clicando aqui na tela, tá? E a cada agachamento que eu faço é convertido em mais forças Olha aqui A minha força agora tá em 10 E quanto mais forte eu fico, mais goblins eu consigo carregar E automaticamente eu vou estar farmando mais pedras E também quanto mais eu treino, eu vou ficando cada vez maior E agora eu tô carregando o máximo de duende que eu consigo E é 6 E eu vou estar mostrando pra vocês alguns códigos Pra você estar começando esse jogo aqui com o pé direito Olha só, aqui em códigos Você vai estar colocando 400M Desse jeito aqui E olha só, você acabou de ganhar aqui 2X de energia O próximo código é o 10M Então eu acabei de ganhar 2X de força E agora o próximo é o 100M E eu ganhei aqui mais 2X de energia Olha só, agora eu tô com 25 minutos Olha só, 1500 likes o próximo código E eu ganhei aqui mais 5 minutos de 2X de energia 5000 likes Eu ganhei aqui mais tempo de energia O 25K eu ganhei mais 2X de força E bom, esses daqui foram os códigos Que você pode estar usando aí Agora vamos estar farmando bem mais rápido E depois de ter farmado uma boa quantidade de pedras douradas Agora é hora de treinar e ficar mais forte ainda E consequentemente tá aguentando mais peso Com aqueles códigos que eu usei Isso daqui tá me ajudando muito Porque a cada agachamento que eu faço Eu tô ganhando 2X de força E olha só, apareceu aqui um inscrito Que também tá nessa missão De tá pegando o item Que é o Sansukai Eu vou estar mandando um salve pra ele E é nóis Bom, eu formei aqui um pouco E mesmo assim eu continuo um fracote Ele não conseguiu carregar nem 6 desse aqui direito Olha só, demora um ano pra chegar lá do outro lado E tem uma missão que você precisa derrotar o boss 10 vezes E o boss fica aqui dentro dessa caverna Olha só, já dá pra ver ele daqui Ó, chegamos aqui na área do boss E vamos ver como é que faz pra tá derrotando ele, né Vamos tá desafiando ele E olha só, o meu ataque não dá nada de dano nele, cara Eu acabei sendo derrotado E vocês viram que ainda estou muito fraco Quando você vai desafiar o boss Você tem que ficar clicando na tela Cara, eu não consegui tirar nem um pouco da vida dele Então esse mapa aqui é isso, tá Você tem que farmar, não tem outro jeito Você precisa derrotar o boss 10 vezes Derrotar 10 mil goblins E ganhar 20 mil de força Essa é uma tarefa um pouco complicada, tá Eu admito E bom, vale a pena o desafio, né Porque olha só essa espada aqui Ela é muito top Se você, assim como eu, gosta de assistir animes ou séries Eu te apresento uma das melhores plataformas desse ramo A Yossine Eu simplesmente adoro essa plataforma E é lá onde eu assisto meus animes e séries E também consigo assistir filmes que acabaram de sair do cinema E eu tenho acesso a vários conteúdos gratuitos A Yossine ganhou muito destaque nesses últimos anos Por ser muito completa e satisfazer a necessidade de milhares de pessoas Então vá aproveitar também O link vai tá aí na descrição O próximo mapa é esse daqui, ó Tome e Play E vamos tá entrando aqui nesse primeiro mapa É o seguinte Aqui nesse mapa A gente precisa tá coletando 100 moedas pelo jogo Olha só Aqui nesse jogo vai ter muitas moedas espalhadas Você pega aqui sua bicicleta E vai tá correndo atrás delas, né Olha só Aqui nessa rampa vai ter duas moedas Pronto, pegamos Aqui tem mais, ó Vou tá pegando todas elas O máximo que a gente conseguir Porque olha só Se você clicar aqui nessa medalha aqui em cima Você vai tá vendo Que vai ter um item limité de grátis Que você pode tá pegando Se você tá coletando 100 moedas pelo mundo Ou seja Eu tenho que tá coletando todas essas moedas aqui, tá E essa é uma tarefa muito fácil Porque tem muitas moedas Uma do lado da outra E eu tô até voando, cara Com a minha asa aqui de dragão, doido E lembrando que se você quiser ter uma asa irada Igual a minha Ela tá na minha loja de UGC O link dela tá na descrição E vamos ver quantos que eu coletei até agora Aqui está em 19% Então vamos nessa Olha só Acabei de pegar aqui esse negócio Que eu fico planando no ar Olha só isso Eu até buguei, tá E às vezes é mais fácil você tá pegando as moedas a pé mesmo Porque a bicicleta Às vezes você acaba dando uma bugada E acaba parando muito longe E assim você não consegue tá pegando as moedas E bom, vamos ver quantas moedas eu coletei até agora Olha só, eu tô aqui em 44% Agora essas moedas aqui é mais fácil eu tá pegando de bike, né Porque elas estão bem distantes de uma das outras E eu acabei pegando todas as 100 moedas pelo mapa E olha só, já baixou aqui a prompt pra mim tá comprando por zero robux Que boa, eu acabei de comprar aquele item muito fácil, tá E olha só, eu até buguei aqui um pouco E eu vou tá soltando aquele jetpack Olha só isso Pronto, eu pousei com estilo E bom, como vocês podem ver essa missão é muito simples E antes de você tá pegando o item você precisa verificar se ele ainda tem estoque, tá E o item que eu acabei de ganhar foi esse daqui Olha só isso, é um item bem bonito E aí E aí E aí Obrigado.